Novamente aqui estamos nós, o pescador de traíra, aí Andrezinho, o cara é o cara, né? O cara é o cara. Já, já ele arrancou a traíra, deixa ele. Tá bom de peixe não. Tá não? É a hora, rapaz, o peixe também tem disso. Tá muito calor pra ele. Ah, falou que não tá bom de peixe, vamos ver qual é a dele. Aí, Cláudio botou a vara na mão do convidado. Ele vai tirar um peixe tão grande que não vai aguentar a vara. Ai, Jesus, só aqui mesmo. Ih, chegou o maior, chegou o maior, o pescador. Olha só como é que o cara tá gostoso. Olha só, não é brincadeira não, hein? Comendo um caldo de café. Aí, esse teu vídeo aqui eu vou levar e vou passar ele lá no telão, lá na Praça Mauá. Já, já, vai ganhar uma viagem de navio, vai ganhar uma viagem de navio. Entrei de ganhar, tu no navio. Vou te andar uma corridinha, depois tô voltando aí. É, tu vai correr? Um corpo que não treina é um corpo que é do F, galerinha. Aí, é o cara. Olha o cachorro dele. Olha o meu cachorro comigo. Olha o cachorro dele. Daqui a pouco eu tô voltando aí. Vai, 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 vai. Pegou algum peixe? Depois que você voltar aí, eu vou. Quando você voltar eu vou correr. Não, eu vou correr também. Opa! Ei! Aí, visita. Aí, visita. Visita mandou, né? Perde não. Daqui a pouco perde. Olha lá o visita deixando o peixe cair. Armar uma fieira aqui. Aí. Armar uma fieira aí.